Bom dia a todos, vamos para mais um react contra os comunistas. Agora vamos ver aí o do Humberto Matos no Inteligência, vamos ver aí o trecho, né, porque a participação dele foi quase quatro horas, mais de quatro horas, né, então vamos ver aqui dois trechos. Então ela não sofre tanto, mas em ambos os casos o problema é a falta de dólar, essa é a minha avaliação. Em ambos os casos é difícil porque eles precisam fazer um lastro de dólar para conseguir criar uma moeda, então é um problema. Olênio, preciso fazer um xixi, tem mais pergunta aí? Tem, o pessoal lá no começo da live estava perguntando por que você não aceitou o debate com o Marcelo Andrade? A resposta curta é, eu debato com o que eu quiser, entendeu? Eu simplesmente não quis, simples assim, e o dia que eu quiser eu aceito. E assim, eu não quis, por boa vontade eu vou explicar melhor, eu não quis porque eu acho que por enquanto não é proveitoso. Aí eu vou lá, vou dizer uma coisa, o cara vai lá e vai dizer o contrário, pra mim ele é um revisionista histórico, é um falsificador da história, é um picareta, entendeu? Assim, então, pra que eu vou ir lá produzir um debate específico com um cara que pra mim pega a história e vira do lado da vez pra inventar uma coisa que corrobore aquilo que ele tá dizendo? Não faz sentido, por enquanto pra mim não faz sentido. Ele pode reagir aos meus vídeos, como já deve ter feito, se eu achar que ele falou uma bobagem e quiser reagir, eu vou reagir, e eu vou debater com ele se eu quiser, por enquanto eu acho que não preciso. O Evandro Viana, ele perguntou, pediu pra você falar sobre a Foxconn e a Apple. Bom, então aqui eles citam o meu nome, né? Dizendo que não quer debater comigo porque não deu vontade, não tá no direito dele, ninguém é obrigado a debater comigo nem com ninguém. Eu também não sou obrigado a debater com as pessoas, ele tá no direito dele. Eu não vou criticá-lo. Ele me acusa de ser um picareta e de eu ser um revisionista histórico, de eu turvar os acontecimentos e tal. Isso aí soa como cômico, né? Para vindo de um comunista. Já que eles defendem que a União Soviética foi uma maravilha, que o socialismo marxista é espetacular, a solução para a humanidade, e depois me acusam de ser revisionista, o socialismo real foi o sistema mais criminoso da história da humanidade, matou mais de 100 milhões de pessoas, crimes com amplos relatos, amplamente documentado, o próprio Khrushchev reconheceu os crimes de Stalin, vários soviéticos dissidentes, os arquivos foram abertos em 1991, daí para quem quiser ler, estudar, há crimes para todos os lados, massacres, na América, em Cuba, Nicarágua, na África, Somália, Etiópia, Europa Oriental, União Soviética, China, Coreia do Norte, em todo lugar, com ampla documentação, que é uma coisa completamente criminosa, e eu que sou revisionista, é cômico, né? Em relação à doutrina de Marx, o Marx é uma doutrina completamente ridícula, delirante, contraditória, cheia de buracos, e ele vem defender essa doutrina. Realmente é triste, né? E agora vamos para uma outra parte. Então, vamos lá. E aí? É, eu não ouvi direito sobre o debate, eu acho que foi o que me marcaram também, é com a mesma pessoa, será que falaram para você debater? É, é que eu reagi a esse cara, e esse cara, ele brota em tudo que é lugar, debate comigo, debate comigo, porque eu reagi nele. Ele se diz historiador, pelo que tem de um cara direito, e para mim ele é um cara que é um falsificador da história, assim. Ele está tentando... Como ele chama? Está tentando virar o novo Olavo de Carvalho. Marcelo Andrade. E aí, então, ele está pedindo para eu debater. Eu acho que... Eu queria que você buscasse alguém para debater, que seria legal, que você ache legal de ideias, assim. Aí a gente arma isso. Eu adoraria debater com o Kim Kataguiri, por exemplo. Eu adoraria debater, porque ele é metido a falar de economia e tal. Estamos tentando aí, né? O Elias também está querendo, a gente está... Quem mais? Eu poderia debater... Eu aceito o debate. Se você quiser, você faz a proposta. E se for assim... Sugere para a gente, na favor. Se for muito picareta, eu não aceito. Tem que ser produtivo. Mas, em geral, eu acho legal trocar ideia com o posto. Eu acho também. Eu acho legal. Sei lá, talvez o Fernando Ritchie. Não sei. Eu não sei. Eu estou citando assim... Mas depois, se eu lembrar um outro nome melhor, talvez eu faça. Passa para a gente, claro. Eu digo do Kim porque a galera gosta de dizer que o Kim entende muito de economia e para mim ele não tem nada. Ih, vai deixar que... Ixi! Mas estamos tentando um pouquinho já. Segundo ele e o Arthur, eles querem só terminar lá o livro amarelo, eu acho que deles lá, que eles estão fazendo como vai vir a partida e estão querendo pensar todo o Brasil. E a partir do momento do lançamento desse livro, eles querem fazer vários debates para discutir, inclusive, as ideias dele. Só que esse livro está demorando para sair, né? Pelo menos escreve três capítulos e vem, né? Não é? Manda aí, Lênin. Ó, o Adriano Silva, ele perguntou aqui o seguinte, ele falou que você disse em um react dos Pio, eu não sei se é sobre Red Pio, enfim, que missandria não existe. Bom, então aqui ele voltou aí no tema, dizendo que não vai debater comigo, mas vai debater com o Kim, né? Kim Kataguir lá do MBL, né? Então não é que o Humberto Matos não quer debater com ninguém, ele me cismou comigo, que não quer debater comigo. Agora com a turma do MBR, ele aceita o debate. Não sei por quê, ele está no direito dele, ele escolhe o que ele quiser para debater, né? Mas eu, pessoalmente, acho esses comunistas, assim, pouco expressivos, quer dizer, ou seja, eles não... Expressivo é uma palavra ruim, ou seja, eles não entendem muito do que falam, eles ficam turvando a história, tudo, né? Bom, aqui então ele volta a... eles voltam a citar o meu nome, né? O Humberto Matos insiste que não vai querer debater comigo, ele cismou comigo, mas quer debater com o MBL. Achei curioso, né? Boa sorte aos dois, espero que saia o debate entre o MBL e o Humberto Matos. Sempre acaba saindo alguma coisa interessante, né? Então, reafirma, ele está no direito dele, não é obrigado a debater com ninguém, nem eu sou obrigado a debater com ninguém. E aí depois ele deixou livre para eu fazer os reacts, ele falando, ah, faz o react conforme você for, depois eu faço o mesmo, então vou continuar assim. Alguns temas aí dos comunistas que eu achar interessante, do Humberto Matos e outros, eu vou continuar então fazendo aí os meus reacts, né? E eu realmente espero que algum comunista aí aceite fazer um debate aí comigo, que eu acho que seria assim uma coisa aí bem proveitosa aí para quem for assistir, né? Ressalto que eu não tenho esperança de convencer nenhum desses comunistas mais famosos, o objetivo do debate não seria convencê-los de que o marxismo e o socialismo são errados, mas sim levar a plateia para uma reflexão. Por que isso? Porque normalmente esse povo que está enfurnado aí no marxismo, no socialismo, eles se tornam fanáticos, e aí argumentos racionais acabam não pegando, né? Pessoa que está fanática, vive aí num mundo de ilusão, num mundo que acredita só no... Cria um modelo de Marx que não existe, cria um socialismo que não existe, e aí acabam acreditando nisso piamente, né? Se tornam fanáticos do tema, então não dá para convencer essas pessoas, né? No fundo, eles têm uma fé no sistema marxista, uma fé que não pode ser abalada por nenhum argumento racional. É uma pena. Mas eu gostaria, sim, de debater com algum. Espero que apareça aí alguém que queira debater comigo, mas com regras, né? Eu acho que seria importante ter um intermediador, alguém que possa mediar o debate, com tempos iguais para os dois lados, e que fique dentro do tema proposto, que não se utilize a técnica do galho em galho, né? Bom, ficamos por aqui. Isso aqui só foi para fazer alguns comentários, já que meu nome foi citado lá no Inteligência. Então, aproveitando o que eu disse em relação ao Humberto Matos, então vamos ver aqui, fazer um curto react numa coisa que ele falou nesse... lá no Inteligência, né? O mesmo programa que eu acabei de comentar. Vamos lá. Vai definhar, se tudo que a gente quer der certo, vai começar a se tornar obsoleto. Mas como que é não ter propriedade? Veja, não é que a gente não possa ter bens de uso pessoal. O que desaparece são os meios de produção privados. Você vai ter... Não, mas você falou da propriedade. Você moraria onde? Não, a sua casa você vai ter. Sua família. Mas é minha? Sim, sim. Ou é do Estado? Não, não tem Estado. Não tem Estado. Ela é sua. Ela é sua. Sua casa. Quem garante isso? Mas aí que tá, Vilhela. Quem é que vai querer pegar a sua casa? Então, aqui ele comenta que, então, o Marx não teria defendido a abolição da propriedade privada, as pessoas, usos pessoais, casa e tal, só os meios de produção. Mas lembrando que, quando teve a Revolução de 1917, as pessoas perderam toda a propriedade e aí a população teve que morar nos apartamentos, casas indicados pelos comissários comunistas. E aí é óbvio que quem era amigo dos comissários ou quem pertencia à hierarquia comunista recebeu casas melhores que a de outros. Então, não foi essa maravilha que ele tá documentando aí, não. Se todo mundo tem. Por quê? Eu acho que o meu terreno tem uma vista melhor. Sei lá. Sabe? Bom. Entendeu? Tem dois terrenos, mas eu queria a sua. A minha, mas o seu terreno é melhor. Eu imagino. Aí o Vilhela apertou ele. Muito bom. Gostei. Deu um aperto nele. Porque é da natureza humana. Querer é uma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma casa aí da natureza humana, eu queria uma casa melhor, um apartamento melhor, ou ainda querer se mudar. Lembrando que na União Soviética havia uma espécie de passaporte interno. Você não podia simplesmente mudar de cidade se você quisesse, né? Então aqui esse aperto aí foi muito bom. Vamos ver se o Humberto Matos sai disso daí. Se uma pessoa tiver essa cabeça, você pensa assim, vai ser uma pessoa contra todas as outras. Porque uma pessoa que vai estar desestabilizando as coisas. Tipo, você não gosta de onde você mora? Se muda para outro lugar. Encontra um lugar que dá para você morar. Pede uma troca. O cara não quer trocar de lugar comigo? Eu não sei como é que seria. Ficou difícil, hein? Ficou difícil. Ficou muito difícil. Primeiro que lá na União Soviética não foi assim. A pessoa não podia mudar de cidade, trocar de apartamento, fácil assim. Não tinha que contar com a boa vontade do comissariado. E depois, é da natureza humana sempre querer coisas melhores, sempre querer progredir na vida. E o comunismo é um fator limitante com isso. Então, ele diz assim, o resto da população não vai gostar, vai pressionar. Ridículo, ridículo. O socialismo é totalmente inexequível. Aliás, sabendo muito dessa natureza do homem que briga com a... Porque o socialismo é uma coisa antinatural, uma coisa que viola a natureza humana. Isso parece bem claro. E pensando nisso, o Engels falou um pouco, o Trotsky falou expressamente, vários comentadores comentaram nesse sentido, e o Che Guevara também, que é na criação de um novo homem. Então, para o sucesso do comunismo, teria que adivir um novo homem, ia ter que surgir um novo homem. E esse novo homem, então, ficaria adaptado a uma nova mentalidade comunista. Então, seria se esperar que o novo homem não teria ambição de morar numa casa melhor, não teria ambição de trocar de cidade e tal. Quer dizer, é uma coisa completamente ridícula. E se espera mesmo do sistema marxista que surgiria mesmo o novo homem, já que as forças de produção, as relações materiais que então moldam superestrutura, e lá no passado moldaram muito do jeito de ser do homem. Então, é óbvio, quando viesse o comunismo e as relações materiais mudassem, então surgiu uma nova mentalidade e assim levaria um novo homem. Então, essa relação de novo homem e comunismo é uma coisa estreita. Então, na visão delirante dos comunistas, no comunismo, o homem perderia a sua ambição, o homem não ia querer mudar para uma casa melhor, a comunidade acharia ruim isso. e aí surgiu um novo homem. Então, é uma conversa completamente romântica e delirante, né? Na prática, como é que funciona? É um sistema totalitário imposto por uma minoria chamada de nomenclatura que vai decidir onde você vai morar, como você vai morar, se você vai ter que repartir o apartamento com outra família, se não vai, qual cidade você vai morar, e que se você quiser progredir de vida, você vai ter que se inscrever nessa nomenclatura, ascender na hierarquia do partido. É assim que funcionam as coisas. Não tem essa história de novo homem, o marxismo é um pesadelo completo. Vamos ver se ele falou mais alguma coisa, acho que não, né? Então, por isso que eu digo, vai definhar. Não, não falou mais nada. Então, esses marxistas, quando pegam um apresentador bom, o apresentador dá um aperto e a pessoa começa a delirar, né? É assim. O arxismo é um delírio completo. Então, obrigado e até o próximo React.